No mundo em que vivemos, a interatividade com os meios eletrônicos está cada vez mais em alta. Estes meios eletrônicos estão cada vez mais baratos e acessíveis. Neste vídeo vamos mostrar a possibilidade de você ter aí na sua casa um cinema particular, gastando muito pouco. Ficou interessado? Então acompanhe o vídeo até o final. Quem não gosta de curtir um bom cinema? Aquela pipoca quentinha, no escurinho, algo romântico? Ou simplesmente assistindo um bom filme? Mas imagina como seria difícil você assistir a sua série preferida com vários capítulos, todos em um cinema? Ou até mesmo no meio de um filme você pedir para dar um pause que você quer ir no banheiro e não quer perder a cena nenhuma? No cinema isso é impossível. No conforto da sua casa, isso tudo é muito fácil de ser feito. Antigamente, falar em ter um projetor e montar um cinema em casa era sonhar grande, muito difícil e muito caro. Mas hoje a realidade é outra. Vamos ver essa possibilidade agora. Estou falando de um projetor bom e barato. YG 300 É um projetor pequeno, leve e potente. Como pode ver na imagem, ele não é tão grande assim. Mas o suficiente para começar a diversão aí na sua casa. Você pode facilmente carregá-lo com você para onde quer que você vá. Uma viagem, passeio e você pode ver os seus filmes favoritos ou até mesmo fazer uma apresentação comercial impressionando a qualquer hora e em qualquer lugar. Ele conta com 400 lumens, lâmpada de LED de 30 mil horas, com temperatura de cor de 6400 K, função 3D, um contraste de 1000 por 1, resolução nativa de 320 por 240 pixels, mas suporta até a resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels. Como este projetor YG 300, você vai ter uma projeção de pelo menos 60 polegadas. O que comparado com uma televisão da mesma medida, você teria que gastar desembolsando um valor bem alto. O valor deste projetor na China está variando entre R$ 95 a R$ 130, que podem ser divididos sem juros pelas lojas Gearbest e Tom Top, como vocês podem ver na tela. Para efetuar a compra, os links estão na descrição do vídeo. Comprando por estes links, você vai estar ajudando o canal a sempre trazer mais novidades e possibilidades. Visite o nosso site www.wgimportações.com.br, onde deixamos para vocês as melhores dicas de produtos para serem importados direto da China para a comodidade do seu lar. Sempre deixamos promoções e muitos cupons de desconto, que deixam os valores ainda mais atraentes. Curta as nossas redes sociais, assim você estará sempre por dentro de tudo o que acontece neste mundo da importação. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo interessante como este. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo. Fui!